Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui falaremos a respeito sobre dois lançamentos dos cartões de crédito Mastercard Black e Mastercard Platinum da Empiricus investimentos bom pessoal o que acontece é que são dois cartões de crédito que estão sendo lançados recentemente mas vou logo te adiantando aqui de antemão que esses dois cartões de crédito tanto Black como Platinum não são cartões de crédito sem anuidade se é isso que você está procurando saber nesse vídeo e esses cartões de crédito eles contam com os seguintes benefícios para o cartão de crédito Mastercard Black você conta com até 1% de cashback disponível na fatura já para o cartão de crédito Platinum você conta com 0,75% de cashback disponível na fatura tanto o cartão de crédito Black como o cartão de crédito Platinum eles contam com parcelamento de compras internacionais o cliente desses dois cartões também ganham para o cartão de crédito Black você conta com 10% de desconto em produtos já para o cartão de crédito Platinum você conta com 5% de desconto em produtos e assim como as opções acima tanto o cartão de crédito Mastercard Black como Platinum conta com passe livre no Empiricus Pass que dá acesso gratuito a todas as séries essenciais o mesmo vale um para o outro e tanto o cartão de crédito Mastercard Black como o cartão de crédito Mastercard Platinum eles contam com a isenção de anuidade por investimento e também por gasto e como como que funciona isso por investimentos você pode fazer investimentos a partir de 10 mil reais tanto na Empiricus investimento como no banco BTG Pactual esse investimento que você faz te dá direito à isenção de 100% do seu cartão de crédito tanto Mastercard Black como Mastercard Platinum já por gasto de crédito funciona da seguinte forma gastos a partir de mil reais dão descontos de 10 reais na anuidade do seu cartão e como que funciona isso funciona da seguinte forma você tem o Mastercard Black que tem uma anuidade de 90 reais por mês ou seja tão logo você tem uma anuidade de 90 reais por mês você tem que que gastar 9 mil reais por mês para ter isenção de 100% dessa anuidade se você levar em consideração que a cada mil reais você tem 10 reais de desconto para 90 reais 9 mil reais de gastos mensais de desconto o mesmo vale para o cartão de crédito Mastercard Platinum que a cada mil reais você vai ter 10 reais de desconto desconto no valor da anuidade e como anuidade dele é de 40 reais para você ter a isenção de anuidade dos 40 reais você tem que ter gastos a partir de 4 mil ou superior a 4 mil reais por mês para isentar o cartão Mastercard Platinum o cartão de crédito Mastercard Black da Empiricus também conta com o programa de pontos que nesse caso aqui funciona da seguinte forma 2.2 pontos para cada dólar gasto já no caso do cartão de crédito Mastercard Platinum funciona da seguinte forma 1.6 pontos para cada dólar gasto ele conta também com IOF especial que dá um cashback de 4,28% em compras internacionais para o cartão de crédito Mastercard Black o cartão de crédito Mastercard Black conta com acesso a salas VIPs longe que no Brasil e no exterior vale salientar que são quatro acessos por ano e aqui como vocês podem observar tá as as anuidades do cartão de crédito Mastercard Black e também do cartão de crédito Mastercard Platinum que funciona da seguinte forma como eu falei para você para você ser isento desses cartões de crédito para ser isento são valores a partir de 10 mil reais tanto em uma instituição financeira como na outra e se for por gasto é da forma como que eu falei para cada mil reais gastos você ganha 10 reais de desconto no valor da anuidade no caso do cartão de crédito Black que anuidade custa R$ 90 você teria que gastar R$ 9.000 por mês para se ver livre dessa anuidade no caso do Black são R$ 40 tem que ser R$ 4.000 ou superior a isso para você se ver livre da anuidade desses cartões para você solicitar esse cartão de crédito crédito aqui um dos requisitos é que você não seja cliente ativo do banco digital BTG pois é meu amigo se você for cliente ativo do banco digital BTG segundo o que eles deixam aqui informando é que você não pode fazer a solicitação estaria disponível apenas para clientes que não fazem parte da cartela de clientes do banco digital BTG aí sim você pode estar concluindo a sua solicitação e valendo salientar que ao solicitar esse produto de crédito aqui como qualquer outro produto você vai passar por análise de crédito em que a instituição pode decidir por te aprovar ou não e como é um produto da Empiricus atrelado ao banco BTG o emissor não é Empiricus o emissor é o banco BTG então é o banco BTG que vai fazer análise de crédito de esses dois cartões de crédito aqui vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.